Fala aí pessoal, beleza? Bem ainda mais vídeo guys, tô hoje mais um dia aqui no csgo.net Manos, mudou tudo cara, tentei postar esse vídeo mais cedo, não consegui Cara, mudou tudo aqui no site, eu já sabia dessas atualizações, tinha mandado pra gente aí uns dias atrás aí pra pedir na aprovação Cara, eu curti bastante É, uma coisa nova assim, é legal, diferente Vou começar mostrando pra vocês o upgrade que eu achei bem interessante Bem diferente, aqui você escolhe a skin Cara, um pouco mais difícil agora, tipo, que a gente já tava acostumado com o antigo, né? Tem que acostumar com o novo, mas ó Aí tem a faca aqui, você vai escolher como que você quer, a quantidade, ó Tipo assim, 50 dólares, aí ele vai liberar por certas de sucesso e vai ficar esse daqui Agora a gente tem que aprender a animação quando dá certo e quando dá errado Olha lá, deu certo Boa, ganhamos 98 dólares Outra coisa diferente agora, cara É, quando você abre a caixa agora toca música, não sei se é todas, mas Aí, a maioria que eu abri tava tocando música, cara Achei interessante M4 Aperbeast Cara, tá bem, ó, Profit Bem interessante, bem legal, cara Topgrade, Provele Fair Compartilhe Curti, cara, sinceramente umas coisas bem interessantes aí Lembrando a vocês, 5 frames de ativo Cara, eu acabei de mandar uma remessa de brindes É, no final do vídeo vai ter essa comprovação pra vocês aí De entregas Lembrando, dia 2, dia 5, começa a entrega de PIX, beleza? Pessoal É... 921 dólares Cara, cadê? Achei 5 frames É o ativo, beleza? A partir do dia 1 6 frames tá ativo, já vai tá valendo também pra brindes, beleza? Não tá ainda A partir do dia 1 Beleza Cara Vamos ver aqui IstGaming Ids Felps Ó, a caixa do Felps Vamos ver Run, CS IstGaming Essa IstGaming aqui acho que é nova, cara Vamos abrir o que? Vamos abrir 10? Olha, quando você abre... Cara aí Eu tô ficando louco ou essa daqui abriu diferente a caixa? Olha Olha Eita, pega Nossa, deu horrível Cara, diferente, né? Enquanto você abre 10 é diferente a animação Ela vai de cima pra baixo Cara Gostei que deixa mais emocionante Sinceramente você não sabe exatamente que vai cair Deu ruim Deu ruim Abri aqui Vamos ver Eita, caiu o site Vamos dar um F5 aqui Vamos ver o que vem agora Vou descer até lá embaixo Isso é alguma novidade Beleza A Win A Butch faz aquele barulho ainda Vamos ver Faz o mesmo barulho Vamos ver Eita, podia ter passado Mas beleza PC Gamer 5 Vamos ver assim como que é 5 é pra cima também Diferenciado, cara Diferenciado Passa Meu Deus Se fica na cara Olha isso, cara Não, aí foi bait Eita Faldaram o meu WhatsApp Abertura rápida é assim agora, tá pessoal Abertura rápida de uma Ele Ele puxa pro lado De duas Puxa pro lado também A partir de três Eu acho que é Três puxa pro lado também Ué Quatro Puxa pro lado também A partir de cinco É pra cima Cara, interessante Foi uma mudança Tipo, nada Uau Vai mudar muita coisa Mas Pra dar uma renovada Eu acho bom, né, cara Tava precisando muito tempo aí Sem Eles falaram também que vai ter bastante modo novo Que eles querem trazer aí Eu até quando sento no site Primeira vez Eu falei um negócio de roleta ali Só que eu não vi roleta Não sei se é Spoiler Se foi um erro, né Vamos ver Não, ah Obrigado Código 5 frente Dá 40% Vai, para, para, para Opa, faca Faca Beleza Beleza 27 Faquinha Ó 0.15% 151 Cara, não me profite Cara, que caixa é essa, irmão? Para, na Estrague Meu Deus do céu Para, na Ruka Faca F Cara, eu acho que não deu bom pra gente não Vamos tentar upgrade aqui Tentar aqui, sei lá Mil dólares para 15 De 15 para mil dólares Tem aqui que animation Vamos tentar aqui que animation Vamos ver como que é É rápido É rápido Uma vez que acho é bom Vamos ver se tem alguma diferença 11 Não, a caixa mão não mudou, não Ui, para, 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 para Nossa, o bait continua Esse bait Vamos ver o contrato 1, 2, 3 Só tem que o contrato com 3 itens Tá, contrato é simples Vamos ver aqui Com 10 itens Se mudou alguma coisa 84 Pesado, hein Tá, contrato Tá meio sem graça Vamos brigar um pouquinho Vamos brigar Vamos brincar um pouquinho aqui No upgrade, bora Aqui que animation é meio chato Vamos ver aqui Pegar essas 27 Vamos colocar uma 350 E bora Olha Olha F Também acho que eu tô querendo demais Né, mano A gente vai acabar Mano Pode ser que a gente rip Hoje aqui Mas é porque eu tô querendo Testar o site mesmo Cara, vamos ver aqui Vamos ver Vem, vem, vem Nossa, a troca deve ficar lá no meio, velho F 32 200 Vai, bora 10% Bora Eu tô jogando com Peguei de baixo Vai, fica, 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 fica F Ai, a gente vai ripar hoje Tô vendo tudo Agora vem, agora vem Cara, eu tô jogando com 10% Pode ver que eu tô arriscando mesmo Vai vir, vai vir, vai vir, vai vir Vai vir Parou, veio, porra Boa Recuperamos uma parte Recuperamos tudo, recuperamos uma parte 3 para 40 Vai, bora lá 5% Gostei dessa questão da música É diferenciado Dá uma Uma diferença Parece que a faca Parece que agora ele responde bem mais a porcentagem Tipo, onde fica Onde ele para O outro era meio que Tinha 4 ou 5 posições só, né Animação aqui não Aqui já parou num lugar bem diferente já Vamos ver Cara, esse daqui bem também Para, 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 para Aí, o guardião Vamos ver Vamos contar Parece que ele dá Vamos ver Ele dá Uma Duas Três Quatro Cinco Na quinta puxada Se ele não voltar Você perdeu Ou se ele vir, né Vamos ver Dois Três Dois Três É Não é tão exatamente isso, não Vamos ver Veio, veio, veio Profit Não F Vamos ver Vai vir agora Vai vir agora Veio Não Cara, peraí Vamos tentar recuperar aqui nos contratos Que a gente teve um prejuizão ali no upgrade Mas tá bom Estamos testando Vamos ver Vamos ver Criando contrato Trinta e nove Trinta e quatro Não, não aceito não Quero mais Quero mais Na verdade Vamos fazer o seguinte Vamos finalizar Metendo louco Bora lá Vender tudo Temos 600 dólares ainda Eu achei que tava pior, tá Vamos abrir a caixa de faca Pra ver como que é Bora Ver se tem alguma diferença Bora lá Boa Caralho Nem Desculpa pelo palavrão Caraca É só isso Tá errado esse preço Sacanão Mano, essa faca não é isso Cara Essa faca Ela caiu muito de preço Essa faca é mais cara Fora do site Essa faca não é isso Nem ferrando Não é isso Nem ferrando Essa caixa Sem brincadeira Essa faca aí Cara Terminamos com uma faca Vamos pegar uma Agora pegar uma luvinha Só pra Falar que a gente não falou A gente tá no prejuízo Vamos tentar sair elas por elas Olha aí Para lá Quem não arrisca Não petisca Só vem Nossa Já veio já Certeza 23% Novo modo aí Já começou o novo modo No profitão Para, 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 para E F Tá bom, cara Eu vou parar com essa faca Tamo no prejuízo Mas Tamo acostumando Com o novo site Testando Cara Essa faca Ela vale uns 800 dólares Ela não vale isso Eu tenho certeza Se esse preço tá errado Não vai mandar trocar Beleza Achei interessante, cara Comenta aí o que vocês acharam Do novo modelo do site Tá bem mais Diferente, né, cara Eu gostei É bom mudar às vezes E é isso Lembrando Vou mostrar pra vocês agora Arremessa e entrega Ou passou no começo do vídeo Não sei se vai acessar no final do começo E dia 2 e dia 5 Aí começa os Os As entregas de Pix E esse mês tem bastante Novidade pra vocês É isso Valeu Tchau